Purificar o Subaé Os rios que desagam em mim Nascente primária Os riscos que corre essa gente morena O horror de um progresso vazio Matando os mariscos, os peixes do rio Enchendo meu canto de raiva e de pena Purificar o Subaé Mudar os malditos embora Dona d'água doce, quem é? Flora da rainha senhora Amparo do Sérgio e Mili Os rios que desagam em mim Nascente primária Os riscos que corre essa gente morena O horror de um progresso vazio Matando os mariscos, os peixes do rio Enchendo meu canto de raiva e de pena Purificar o Subaé Mandar os malditos embora Dona d'água doce, quem é? Flora da rainha senhora Amparo do Sérgio e Mili Os rios que desagam em mim Nascente primária Os riscos que corre essa gente morena O horror de um progresso vazio Matando os mariscos, os peixes do rio Enchendo meu canto de raiva e de pena Purificar o Subaé Mandar os malditos embora Dona d'água doce, quem é? Flora da rainha senhora Amparo do Sérgio e Mili Rosário dos filhos, os filhos da aquária Dos rios que desagam em mim Nascente primária Os riscos que corre essa gente morena O horror de um progresso vazio Matando os mariscos, os peixes do rio Enchendo meu canto de raiva e de pena Purificar o Subaé Mandar os malditos embora Dona d'água doce, quem é? Purá da rainha senhora Purificar o Subaé Mandar os malditos embora Dona d'água doce, quem é? Purá da rainha senhora Purificar o Subaé Mandar os malditos embora Dona d'água doce, quem é? Purá da rainha senhora Purificar o Subaé Mandar os malditos embora Dona d'água doce, quem é? Purá da rainha senhora Purificar o Subaé Mandar os malditos embora Dona d'água doce, quem é?